Música 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 Tem que entrar ai né? Solve Ai o Julio arrumando cabelinho Aaaaaaah Aaaaaah Que mesmo que ele é Obrigada Bora fazer a nossa poteira Lá na Nova York Nós vamos ele Lá na Estátua da Liberdade Lá na Estátua E vai Dá-lhe a água Música 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 Vamos lá. Vamos lá. A galera é show. Agora, como é que o blusinho nem filma? Vamos lá. 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 uma raca rada, logo mais dali, levezinho, 18 mil filhos, só almoço, era pra botar 20 vocês não colocaram, beleza, danada esquiteiro ao redor, parece que estou cagado, estou doido dá uma mão, peraí quase amarrado o carro, temos aqui com a galera do Mauro, como é seu nome Joe? Alex, o Alex, o seu? Jordan, como? Jordan, seu como é que é? Bruninho, seu como é que é Joe? Marcos, é a galera do Mauro obrigado, amarrar pra dali daqui a pouco bora dali rapaziada, cuidar com uma loninha molhada não é bom né, é? é? Bruno molhada é osso né, você é louco salve aí, como é que é teu nome Joe? Bruno, Bruno, e o teu como é que é? Fernando, a galera toda aí Mzinho ali ó, pega, 330 mil, truquezinho cara, e vai né, só deixar até ele sair da minha frente pra não levar um vácuo ro rád já tá aqui você vai? e aí amarrado e aí e aí eventually e aí A CIDADE NO BRASIL